Todos prontos? Digam comigo, eu digo Carnaval! Já se dizem em verão! Carnaval! 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 Muito obrigado! São lindos! São lindos! O sol tá escondido, Mas esses sorrisos brindam muito! São lindos! 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 Carnaval! São lindos! 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 Vem, está aqui, está aqui, está aqui, estamos lá! Bola de graça, vamos lá! Vamos lá! Seis, colas de dança, seis, colas de riqueza, em colar de mudança, para nos mostrar o que é demais, com isso, sempre foi a minha volta! Vamos lá! 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 Vamos lá!